...são provisória K30 Seva. Linói Asheran conquistou a medalha de ouro na bola e agora vai para mais uma final, a final nas massas. Já tem duas medalhas, uma delas de ouro, que é a terceira medalha agora nesta Copa do Mundo. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. A atleta mais completa dessa Copa do Mundo Terminou na primeira posição no individual geral Parece não satisfeita com esse final de apresentação Linói Asheran Já já teremos a nota da israelense